E fala galera, tô de volta aqui com mais um vídeo no Renegamer, né? Aquele momento clássico de novo, voltamos àqueles tempos de internet, né? Recomendações, e esse jogo aqui, infelizmente, foi do tempo antigo, né? Do tempo obscuro do Renegamer, que a galera recomendava pelo Facebook... Não, pelo Facebook não, eu buguei agora. Pelo YouTube, né? Pelos comentários do YouTube, pelos comentários dos vídeos do meu canal, né? Então, infelizmente, eu não pude... É... É... Capturar e mandar o print aqui, né? Mas se você quiser indicar algum jogo, né? Você tem que ir no Facebook do Renegamer e mandar alguma dica de jogo. Aí você pode aparecer aqui no Renegamer, no canal de 50 mil inscritos. Uuuuuh, yeah! O melhor canal de 50 mil inscritos do mundo. É isso aí. E hoje eu estou com o Spider Stickman 3, né? Que é um jogo que, nossa... Eu nunca joguei, mas... Já tem Stickman e tem Spider, né? Então deve ter algum... Um Homem-Aranha em forma de palito, né? É óbvio isso. E deixa de marra e vamos começar essa porra logo, né? Claro, como tem aqui Flurpy Bid, né? Tem alguma coisa a ver com Flurpy Bid. Que faz tempo que a gente não joga nenhum jogo de Flurpy Bid. E... É isso. Vamos começar. Caralho. Começou a... Ah, mas... Corta, corta, corta. Corta os comerciais. Ah, mas vai começar agora. Olha que jogo louco, caralho. Pera aí, vamos apertar aqui. Começou? Como assim? Não entendi. Pera aí, porra. Mano do céu, eu não tô entendendo. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Vamos ver agora, vamos ver agora, vamos ver agora. Agora vai. Caralho. Como é que faz essa porra? Pera aí. Filha da... Tá. Caralho, meu irmão. Foi. Foi. Caralho. Eu tenho que fazer o quê aqui? Eu não tô... Cara, eu vou desistir desse jogo. Eu não tô entendendo. Pera aí, pera aí. Vamos entender as coisas, vai. Eu tenho que fazer o quê mesmo? Press mouse. Ah, tá. É com mouse, né? Entendi agora. Ai. Demorou, mas consegui processar, né? O que acontece. Beleza. Agora vai que vai. Olha lá. Saca só. U. Ué. Ah, tá. Estendi de novo. Ah, galera. Eu tenho que clicar no... No negocinho aqui, tá ligado? No... No cano. Esqueci. Aí, agora vai. Uh. Isso, garoto. Eita, meu Deus. Eita, nós. Eita, nós. Eita, nós. Vai, meu irmão. Porra. Esse jogo é engraçado. Agora foi o que foi. Isso, garoto. Pega, puxa aqui de novo. Eita, meu Deus. Eita, nós. Eita, nós. Eita, caralho. Consegui. Consegui ainda. Consegui, caralho. Eita. Não, não, não. Não cai. Não cai. Não cai. Não cai. Não cai. Não cai. Não cai, sacanagem. Ai, caralho. Eu vou conseguir. Cara, eu sou profissional demais já. Eu tô profissional demais. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Caralho. Não, porra. Caralho. Você joga aí. Eu gostei. Gastei. Lameu. Tomei meu like. Meu irmão. Não tem condição de negócio desse. Peraí. Filha da puta. Ah, isso. Oh, caralho. Não, 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 não. Volta. Amigo. Isso, garoto. De novo. Caralho. Por isso que o Flopper Bid me atacava. Mas não é. É meu amigo. É meu amigo. Vamos. Caralho. Não, não. Porra. Vai, vai. 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 Ah, porra. Oito metros, né? Oito de biscoito. Caralho. Eu apertei de novo o negócio aqui. Quase ia me fudendo. Isso. Caralho. Agora vai que... Vai que... Como Homem-Aranha, cara. Uou. 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 Isso, garoto. Isso, garoto. Não, não. Isso. Manda aqui. Isso. Isso, garoto. Não. 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 Não, não, não. Isso. Caralho. Vai que vai. Vai que vai gostoso. Isso. Porra. Caralho. Eu tô profissional demais agora. Isso, garoto. Bang jump. Bang jump. Caralho. Agora ficou meio complicado. Uou. Consegui. Consegui. Caraca. Eu tô profissional demais, cara. Ah, eu posso ir aqui agora. Porra. Esse aqui ninguém me bate. Esse aqui ninguém me bate. Vai, vai. Corre, cara. Vai, vai. Pega o Flurper. Pega o Flurper. Isso, garoto. Vamos nessa. Caralho. Eu tô profissional demais nesse jogo. 30 metros já. Vamos ver quem é que vai bater meu recorde. Vou colocar o jogo aí na descrição do vídeo. Ops. Aqui tem que fazer alguma coisa aqui agora. Vamos com calma. Vamos com calma. Cara, esse jogo aqui eu vou finalizar gratuito. Você viu? Beleza. É a primeira vez que eu vejo um jogo na internet que eu me dou bem, né? Flurper Bird. Parabéns. Esse jogo aqui. Ué. Caralho é me fudendo. Quase é me fudendo, né? Quase. Quase. Caralho. Isso aqui. Uou. Uou. Caralho. Ué. Ah, você sabe que podia me atacar? E agora, cara? Não, 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 não. Não. Essa foi complicada. Essa eu não entendi. 51 metros. Eu quero ver alguém bater. É porque, é claro, alguém vai bater. Porque esse jogo é fácil pra caralho. Mas quem sabe vão tentar mais uma vez, né? Vão tentar mais... Não. Cão da montanha. Isso. Foi. Foi, Homem-Aranha Preto. Foi, Homem-Aranha Negão. Pega o Flurper. Isso, garoto. Pega aqui. Isso. Manda aqui. Não, 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 não. Volta. Volta. Caraca, voltava, cara. Você não... Você tenteia pra quê, mano? Foi. Foi que foi. Foi que foi com Jesus agora. Isso. Opa. 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 Isso, garoto. Isso. Cara... Não, 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 não. Porra. Assim também, viu? É... Bagulho louco. Eita, nozes. Vamos lá, Casteltis. Isso, garoto. Não, não. Volta. Volta. Amigo. 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 Volta. Isso, garoto. Volta. Isso, caraca. Isso aí que eu tô dizendo. Bom desempenho. Volta de novo. Volta, cara. Isso. Manda até lá. Caraca. Não, volta de novo. Volta, cara. Não, cara. Você fez merda. Porra. Porra. Isso não se faz com um amigo. Sacra só. Sacra só aqui agora. Sacra só. A ginga do Homem-Aranha Preto. Olha lá. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Isso, filho da mãe. Isso. Isso, garoto. Caralho. Olha, você jogou como um... Como um humano. Isso. Puxa a teia. Puxa, porra. Manda lá. Isso, garoto. Porra, meu irmão. Porra. Não, 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 não. Eu apertei, caralho. Eu apertei. Vamos mais uma. Vamos mais uma pra zoar. Será que alguém vai bater meus 51 pontos? Alguém vai bater? Alguém vai bater? Será que alguém vai bater meus 2 pontos? Meus 51? Uh. Isso, garoto. Uou, caralho. Você jogou... Você jogou com o Ghosts agora. Olha aí. Tem que se jogar assim, cara. Eu tava dizendo a você. Não, não. Volta. Volta, cara. Isso, mano. Isso, garoto. Isso. 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 Devagar e sempre. Isso. Quase ia me ferrando. Uh, caralho. Agora vai ser bagulho louco. Caralho. Uou. Ah, merda. Olha, quase que eu ia conseguindo. Aí teve alguma coisa de capiroto no meio. Mas tudo bem, né? 51. Então é isso, galera. Muito obrigado por terem assistido mais um vídeo aqui do Renegamer, né? É, esse jogo é bem legal. Vou deixar aí na descrição do vídeo para você mostrar sua pontuação aí, viu? Manda aí os comentários quanto você bateu. E se você gostou do vídeo, né? Claro, deixa seu like e favorito aí para ajudar mais e mais. Comenta qualquer coisa aí abaixo, como eu disse, né? Mostra sua pontuação e sequelas, né? É você que decide. Se quiser compartilhar o vídeo também ou o canal para ajudar mais e mais e mais na divulgação dele. Se você curte mesmo o canal, né? Você vai divulgar aí. Eu agradeço muito. Não esqueça de seguir as redes sociais oficiais do canal Renegamer que estão aqui em cima. Ou aí na descrição do vídeo que está aí linkadinho. É só você clicar e você vai direto para o Facebook, para o Twitter, para o Google Plus. Para até a Steam também. Até a origem agora que eu coloquei aí, né? Ou coloquei um tempo atrás. Não sei. Você vê na descrição. Você vai saber, né? Porque é isso, né? Eu sou agendado de compromissos. E é isso, galera. Like, favorite e comenta qualquer coisa. Agradeço muito. Valeu e se vamos na próxima. Fui. Abri a outra, a mesma porta que estava lá. Eu abri a mesma porta que estava fechada, velho. Não olhe para ele. Beleza. Essa é a ideia. Não olhar para ele. Aqui não tem nada. E aqui no banheiro dos homens, claro que está fechado também, né? Vamos, 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 vamos. Não vai pegar isso daqui, não. Ah, merda do cacete.